Sanai, oh Sanai, oh Sané para Cristo Senhor Sanai, oh Sanai, oh Sané para Cristo Senhor Sanai, oh Sanai, oh Sané para Cristo Senhor 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 Oh Senhor, pregaste o Senhor Oh Senhor, oh Senhor Oh Senhor, pregaste o Senhor Marendito aquele que vai Glória o Senhor Marendito aquele que vai Glória o Senhor Oh Senhor, oh Senhor Oh Senhor, pregaste o 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 Senhor